Música Música Cuidado, há um bruxo no Brasil! Pauta do Instrumental, gênio de múltiplos talentos, por onde passa, encanta plateias, um artista universal. Lançou discos fundamentais, faz sucesso mundo afora, shows nos palcos mais badalados e como num passe de mágica, até hoje transforma em música tudo o que toca. Hermeto Pascual Música 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 Depois fui pra Recife, pra tudo Não vou contar a história aqui, longa Aí fiquei lá e tal Em São Paulo, meus filhos Cresceram, praticamente nasceram A maioria nasceu em São Paulo Só o Fábio nasceu em Pernambuco A patroa foi passear e ele nasceu No quintal de casa, se não pega ele cai no chão Então, aí pra dizer Pra vocês que essa música Tem uma surpresa no final, eu não vou dizer o que é Mas só vou dar a entender Que eu preciso Vamos falar da criação do arranjo Eu fiz o arranjo imaginando A cidade de São Paulo Como cada momento Desde que eu me entendo Desde 65 Que eu vivo nessa terra E que eu saio Mas não tem jeito, não vou sair daqui Porque se eu saio Isso, sai, não sai O mais importante, a alma não sai Então, olha que coisa linda Aí eu vendo, pegava o ônibus pra descer no Brás Pegava, ia no Brás Não sei o que e tal E aí depois dizia Bom, era aquela coisa da Passa da Sé E hoje aqui É um dos lugares Por aqui, por todo canto É um dos lugares que eu mais andava Que eu fazia gravação e tal Bom, aí o que aconteceu? São Paulo, como muda demais Muda sempre Só ama mesmo São Paulo Quem é criativo Quem não for criativo Vai encher o saco E é bom que também Muitos morrem antes É até bom pra não encher o saco Ninguém Nem da pessoa mesmo Não, porque Eu não tô falando isso como É uma coisa natural Porque ninguém morre, gente O corpo é um carro nosso O carro fica velho Nós não Então morreu isso aqui Bota outro Qual é o problema? Aí quando vem Ninguém sabe Quando volta Se volta ou se não volta Bom, agora é sério Chama-se Vocês vão dizer o nome O grupo vai falar Com as sílabas Todas iguais O nome dessa música Vou contar Um, dois, três, quatro Vamos dizer o nome Quando eu disser o nome Que eu não vou contar A surpresa do final Aí vocês No final É pra começar tudo É tudo do começo, tá? Então vamos falar O nome da música Pra eles Pra esses santos deuses Agora Suíte palestrana Meus amigos, companheiros Eu estou aqui em São Paulo Estou cantando a minha violinha Queridinha lá no Brás Era isso que aconteceu No Brás Eu estou aqui em São Paulo Se inscreva no canal 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 Sem pestanejar, o trompetista Gênio também respondeu Queria ser músico que nem aquele brasileiro Albino louco, o albino louco, o ermeto pascual E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas eu acho legal Quando me diz o tempo É muito louco, às vezes eu vou tocar num lugar por aí Aí tem aquele cara Que contratou, que acha que comprou O músico, ganhou as pessoas Não é no caso do Sesc, não Mas o que acontece aí Aí não me diz nada, sabe Aqui foi avisado o horário, o público, vocês já sabem Não tem problema nenhum Mas o que é Não, mas aí o que é que acontece Eu sempre ganho uns minutinhos Deixa comigo Agora eu quero dizer pra vocês Que esse concerto aí Como outros tantos, né Agora com o negócio da internet Ele tá rodando no mundo inteiro, né Então, cara, claro Eu faço questão de botar o meu chapéu Ficar muito pra baixo, porque a minha beleza é tão grande Sabe Que se aparecer demais Aí não sufoca a internet Sabe Então eu quero dizer que Eu quero dizer pra vocês que eu vou compor essa música também Dedicada pra vocês aqui Pra esse público Eu sempre dedico sempre uma música pra vocês Assim no meio do show E peço pra vocês É pro mundo inteiro É pro mundo inteiro Só que é isso aí Eu tô aqui Que nem uma criancinha de 80 anos E por incrível que pareça Atenção Atenção Vai começar O tom Quando eu baixar a mão É que eu vou dar o tom Se perguntar o tom O nome eu não sei não Estão baixando a mão aqui É que eu vou dar o tom 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 Amém. 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 Agora que eu quero ver! o Arismar e o Tiberê, pra tocar piano blues em dó maior. Vão cantando. ANNE-DE, ANNE-DE! FA DO MAIGHOR HE LA HE SON Obrigado. Obrigado. Essa é uma bandinha que eu escrevi pensando na praça, pensando no amor, pensando na vida. Minha vida é linda. Adeus. Muito obrigado, meu povo, presente, meu povo do mundo. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Ina. Obrigado, Ursula. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado, Fátima. Obrigado, Flávia. E todos os meus filhos da família. Obrigado. Obrigado, Fabíola. Tenho dois gores. Agora, agora, agora... Existiu. Amém. 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 Amém.